Amami, Dhanvantari Madhidevam Ok? Muito bem. Bom, então passada essa introdução, Suganda e Durganda não são gunas de Pitta, obviamente. Certo? Suganda vai ser uma guna que vai ser associada ao Agni. Durganda vai ser uma guna que vai ser associada a Ama. E Visra vai ser uma guna associada a Pitta. Ok? Só que do ponto de vista do sânscrito, a gente pode estender a palavra Suganda não só para aquilo que tem um cheiro agradável, mas aquilo que tem uma relação sensorial agradável. Então, se por exemplo, eu estou aqui e está um som do vizinho lá botando uma música que eu não fico agradada com aquilo dali, eu posso dizer que aquilo dali, em algum grau, no sânscrito isso cabe, eu posso falar que aquilo cheira mal. Porque no sânscrito as palavras, elas são mais extensíveis. E a pessoa vai entender, ah, não estou muito agradado com aquele negócio que está tocando ali, aquilo dali é ofensivo para mim. Ok? Então, tudo que é ofensivo aos seus sentidos, não importa se é pelo cheiro, não importa se é pelo visual, etc. Aquilo dali vai ter um impacto sobre o teu Agni. Se você está comendo e de repente você vê uma pessoa numa situação ruim, ou quantas vezes você já passou numa estrada e viu um acidente e aquilo dali mexeu com o teu processo metabólico. Eu espero que vocês nunca tenham passado numa estrada, visto o acidente enquanto vocês estavam comendo, porque provavelmente o teu Agni foi para as cucuides. Ok? Então, as pessoas assistem TV e estão lá comendo, e aquilo dali tem uma cena de violência, etc. O que acontece com o teu Agni numa situação dessa? Ok? Durganda também é uma discussão. Você está comendo e começa a ter uma discussão na mesa, etc. O que acontece com o teu Agni numa situação dessa? Não funciona. Porque aquilo dali é ofensivo à sua mente. Ferme. Ok, pode ser também. Mas às vezes você pode ficar tipo, cara, perdi a fome, sabe? Tipo, não estou mais aqui, sabe? Tipo, esse tipo de situação destruiu a minha vontade de estar aqui e vou embora. Sabe aquela cena de filme? Vou levantar, apagar e vou embora? Porque aquilo dali foi durganda. Aquilo dali destruiu a sua apetência sensorial com aquele processo. Então, quando o Nuo Ayurveda fala assim, toma banho antes de comer, medita antes de comer, vá recasa antes de comer, dá alimento para os gatos antes de comer, rega as plantas antes de comer, qualquer coisa que seja assim, é assim, a sua mente tem que estar agradável, bem disposta, pacificada para aquele lugar. Ok? No terceiro mantra de hoje, a gente estava lá comendo pastel e tal, aí de repente sobe uma jardineira queimando um monte de diesel e etc, e aquilo entra no meio do teu pastel, aquilo dali estava tudo ótimo, maravilhoso, agradável no teu restaurante, e de repente, um cheiro de fossa, uma barata, o que mais? Um fio de cabelo. Não importa o que você vê, um rato. Uma briga é terrível. Briga é terrível. Uma briga. Aquilo dali, gente, não é fedido do ponto de vista do teu nariz. Ok? Mas do ponto de vista da reação química que teu cérebro vai reacionar diante daquele estímulo, vai tender a ser muito desgostoso para que teu processo de liberação de enzima lá no teu sistema digestivo esteja funcional. Ok? Muitas vezes você pode até continuar comendo, e aquilo dali não perturbar tanto a sua digestão, assim. Mas você vai perturbar a sua metabolização no sentido mais pleno da coisa. Ok? Nem sempre, quando acontece uma situação desagradável, a gente paga a conta, levanta e vai embora. A gente continua comendo. Então, o pita, em algum grau, ele não é tão ofendido pelo Durganda quanto o Agne é. Mas aquele desfrute, aquele lugar que aquilo, de fato, ia criar uma nutrição boa no teu sistema, não vai. Por isso que a cultura védica dá muita importância ao processo de Shudda. Antes de você fazer qualquer atividade, não importa se você vai comer ou uma refeição, não importa se você vai começar a onçada, não importa se você vai começar uma viagem ou qualquer coisa que seja. Essa cultura védica, ela fala, você precisa começar a atividade purificado. Porque senão o Agne não funciona. Tcharam! Ok? Se você não está purificado, você não está com porosidade no seu sistema, o Prana não vai fluir adequadamente. Se o Prana não vai fluir adequadamente, o seu metabolismo não vai vivenciar aquilo de uma forma agradável. Ok? Então, às vezes, vale a pena, tipo assim, tomar alguns cuidados. Do tipo, você sabe que as pessoas ligam na hora, por exemplo, há um tempo atrás, tinha essa moda de, tipo, ligar na hora do jantar, ou ligar na hora do almoço, final de semana, telemarketing, etc. Tira o fone dali, do telefone do gancho. Será que hoje em dia ainda tem mais um gancho com o telefone? Mas, entenda, se você sabe que as pessoas vão, sei lá, mandar e-mail para você naquela hora do almoço, ou qualquer coisa que seja, se protege com o teu Agne, para que eventos de uma natureza potencialmente desagradável fiquem, digamos, com uma blitz. Sabe? Tipo, não passa ali livre, etc. Ok? Então, primeira coisa, suganda, ter um aspecto mais amplo do que só uma relação do olfato. Ok? Todos os sentidos vão ter a possibilidade de estar com um su ali na frente. E su, no sânscrito, vai ter a tendência a significar alguma coisa que é agradável, que você gostaria de estar ali. Ok? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau! Tchau.